Este sábado acontece mais uma edição do projeto Ciência no Parque, no Parque Municipal aqui de Mossoró, recheada de atividades. A programação começa a partir das 3 horas da tarde. O Parque Municipal de Mossoró vai ser, pela segunda vez, espaço para o projeto Ciência no Parque. Iniciativa de membros da comunidade acadêmica da UFESA, em parceria com docentes de educação básica da cidade de Mossoró e do estado do Ceará. O Ciência no Parque é um projeto de extensão da UFESA, em colaboração com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo aqui de Mossoró, a Escola SESI, Escolas do Ensino Médio do Ceará e Curiosos sobre Ciência, que somaram esses esforços e estão realizando, pela segunda vez aqui no Parque Municipal, essa tarde de diversão e ciência, chamando a comunidade de Mossoró para participar do evento. Com os colaboradores apaixonados por ciência, o projeto nasceu do desejo de transpor os muros acadêmicos do Ensino Superior, levando ciência, educação e cultura a espaços públicos da cidade. Nós vamos ter oficina de antissépticos para animais, como você pode tratar uma ferida no seu animal, como você pode fazer isso em casa, a gente vai ter pets para que vocês possam adotar, então você vai sair daqui amanhã com um gato ou uma gatinha castrada, não tem problema, que ela não vai dar trabalho para você. E a gente também tem a amostra de microbiologia, que vai ser um evento à parte, mas dentro do grande evento, tudo junto. Em ações colaborativas entre alunos de graduação e egressos da pós-graduação de várias áreas, foi construída uma programação que envolve conhecimentos científicos e lazer, atraindo um público diversificado, composto por crianças, jovens e adultos de todas as idades. Nós vamos ensinar para a população como é que eles produzem um creme antisséptico à base das folhas de cajá, que é a espondia mobim. E aí nós temos aqui a representação do decócto, que é uma infusão de água aquecida, e aqui nós temos o creme. A mistura dele nós produzimos, vamos ensinar a população a fazer esse creme, e aí nós temos ele aqui já pronto, que pode ser utilizado em gatos, cães, ruminantes, qualquer animal que você tiver em casa. E aí participação do leão, que agora a gente vai falar com o estudante de ciência e tecnologia, Arthur Mendes. Arthur, o que você trouxe para a gente, para fazer uma pequena demonstração do que vai acontecer amanhã? Bom dia, primeiramente. Eu sou estudante de ciência e tecnologia, e junto com outro grupo de estudantes, nós podemos trazer um pouco mais para a área da física, alguns experimentos de baixo custo, que as crianças possam relacionar os conteúdos da física com o que elas veem no dia a dia delas, e entender de melhor forma. Além disso, nós vamos ter também no Ciência no Parque, algo ainda mais extraordinário, por assim dizer, uma atividade que dificilmente pessoas comuns da sociedade vão ter acesso, que são telescópios, observação de astros. Nós vamos trazer uma porção de telescópios distribuídos aqui pelo parque, para que mais ou menos às oito horas da noite, quando os astros e os plantas estiverem bem visíveis, as pessoas possam vir e observar por si próprias essas coisas. O objetivo é que o encontro aconteça a cada três meses. O próximo está marcado dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, de 17 a 23 de outubro. O evento é aberto ao público, gratuito, acessível, e que conecta a comunidade universitária à sociedade. A programação começa às três horas da tarde e segue até às nove horas da noite.